O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial, e eu fui! Horóscopo do amor, previsões do amor para cada signo. Veja o que os astros reservam para o seu signo na data de hoje. Você está no Signos Love Oficial. O seu canal de horóscopos e assuntos do Zodíaco. Se você é de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. A partir de agora, veja o que os astros reservam para o seu signo no dia de hoje. Previsão do amor completa para todos os signos. Qual é o seu signo? Queremos saber? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Quero saber com o que o seu signo é compatível no amor, na paquera, na amizade. Temos vídeo especial para cada signo em nosso canal. Isso mesmo. E também temos horóscopo do amor todo dia de domingo a domingo aqui. Signos Love Oficial. Agora com vocês, horóscopo do amor. No amor, Lua em Gêmeos recebe um tenso aspectos em Marte, em Sagitário e Vênus em Peixes, indicando um dia movimentado e intenso na vida amorosa e aproximação de pessoas interessantes. Olha, olha, olha que bacana. Será um dia muito bom para o amor. Sabendo disso, fiquem com o horóscopo do amor aqui no Signos Love Oficial. Ares 21 do 3 a 20 do 4. Nas relações amorosas, o reencontro com alguém do passado pode mudar sua maneira de pensar sobre alguns assuntos. Portanto, seja sincero com a pessoa amada. Sua cor hoje é vermelho. Hoje, pense mais em você. Foque sua energia nas coisas que você realmente gosta. Abre mão do que realmente quer para agradar os outros. Pode não ser uma boa opção e isso pode te prejudicar. Lembre-se, ter mais não significa ter o melhor, Ariano. Atenção, atenção, Ariano. Touro. Na vida amorosa, o dia de romance. Portanto, caso esteja solteira, aproveite para aceitar o convite e viver ótimos momentos. No entanto, se está comprometido, dedique-se com carinho ao seu amor e recompensa tendará a cair no seu colo. Sua cor de sorte hoje é o cinza. Está na hora de colocar seus projetos em prática. Planejar é fundamental, mas nada adianta se você não tomar atitudes, Taurino. Você pode até contar com a ajuda das pessoas para lhe ajudar. Mas lembre-se que tudo começa por você, Taurino. Taurino, dá o like nesse vídeo, ajuda na divulgação. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Já nos relacionamentos amorosos, a empatia será a palavra do dia. Portanto, se está solteiro, cuidado para não se aproveitarem de sua sensibilidade. Isso poderá magoá-lo. Os comprometidos, por sua vez, poderão se beneficiar ouvindo mais o seu parceiro. Assim, fortalecer os lados amorosos. A cor sua hoje é branca. Um amigo muito próximo poderá livrar de vários problemas. Ouça os conselhos com sabedoria e defina suas atitudes com mais assertividade. Também, cuidado na área da saúde. Alguém próximo de você, que você gosta muito, pode ser um parente, pode ser um primo. Alguém muito próximo está com o alimento de saúde. Então, fique atento aos sinais, Geminiano. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado. Ganha postar especial na data de hoje. Eu sou o Maicon. Signos, Love Oficial, YouTube, Facebook e Instagram. Primeiro comentário desse vídeo. Tem o link para o nosso grupo no WhatsApp. Clica lá, participe. É grátis, rápido e fácil. Espero você lá. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa, familiar e no trabalho. Que seja um ano de sucesso. 2020 será um ano de sucesso para você. Eu creio, você também pode crer. Câncer, 21 do 6 a 22 do 7. No campo sentimental, o dia é de fazer uma alta análise e descobrir onde você está errando. Portanto, em estando comprometido, converse com a pessoa amada e alinhe seus ponteiros. Já no caso de estar solteiro, pense nas suas atitudes e veja se não está confiando nas pessoas erradas. A cor hoje é azul. Hoje o desafio tenderá a não ser problema para você. Tome cuidado para não utilizar as palavras erradas e tornar-se indesejáveis para certas pessoas que você gosta. Se você está canceriano, a palavra do dia é ouvir mais e falar menos, ok? Deixa o like no vídeo. Canceriano, curta, compartilha, se inscreva no canal. Leão, 23 do 7 a 22 do 8. Leonino, na vida amorosa o respeito será fundamental para ter um dia glorioso. Se está comprometido, ouça com atenção o seu par e respeite seus interesses e também os seus desejos. Se você está solteiro, não se comporte como o último biscoito do pacote. A sua cor hoje é branca. E hoje você poderá se mostrar mais egoísta. Sendo assim, pondere nas suas atitudes. Tome cuidado para não magoar a pessoa amada. Não se colocar em primeiro lugar. O tempo é tudo. Tenha paciência para não magoar quem está ao seu redor. Portanto, como está mais tendencioso, evite participar de discussões necessárias com a pessoa amada ou ente querido. Leolino. Virgem, 23 do 8 a 22 do 9. Virgiliano. No campo amoroso, assuma seu papel. E vá para cima da pessoa amada, converse com ela. A pessoa amada quer te ouvir na data de hoje. Se está solteiro, sua vida amorosa está em suas mãos. Tudo depende de quando você realmente quer se envolver. Se está comprometido, respeite a opinião do seu par. Afinal, você pode não estar certo o tempo todo. Sua cor hoje é verde. Você tenderá a sentir vontade de fugir das responsabilidades. No entanto, lembre-se que isso pode te prejudicar. Problemas que não são resolvidos na hora certa pode surgir no futuro, como o tsunami e fazer um grande estrago. Então, converse com a pessoa amada. Mas de cabeça fria, o foco tem que ser resolver o problema. Falei com você de virgem, Virgiliano. Dá o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Qual é o seu signo? Deixe os comentários, siga mais comentado. Ganha postar especial para a data de hoje. Gente, dá o like aí no vídeo. É de graça e ajuda na divulgação. Dá o like, ok? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Sigue nos Love Oficial. Eu sou o Maicon, quer participar de um grupo do WhatsApp Grátis, Rápido e Fácil? Primeiro comentário desse vídeo, tem o link. Clique e participe. Vamos continuar com o horóscopo do amor para o dia de hoje. Libra 23.09 e 22.10 O dia pode lhe trazer uma situação muito delicada e difícil. Mas o aprendizado poderá ser grande, te ajudando a construir um futuro mais tranquilo. Conte com o apoio da família para problemas na área do amor. Não seja negligente. Portanto, se está comprometido, valorize a pessoa amada. Esteja atento às necessidades de quem você ama. Se está solteiro, não foge situações que poderão ser embaraçosas depois. Deixe tudo fluir naturalmente. Seu tom para hoje é o laranja. A cor do Libriano é laranja, Libriano. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Escorpião 23.10 a 21.11 Na área afetiva, no amor, tente evitar que o passado influísse negativamente em seu presente. Os comprometidos poderão e devem entender que o que passou, passou e ficou para trás. Não deixe interferir em seu relacionamento atual. Se você está solteiro, desligue-se de uma vez por todas de alguém que tinha uma gola em tempos atrás. Lembre-se que você merece o melhor sempre. Seu tom para hoje é o verde. Aproveite para repor as energias, descansando um pouco mais. Procure ter momentos ao ar livre. Relaxe ao máximo conseguir. Não deixe o estresse entrar na sua vida amorosa, escorpião. Não deixe o like no vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sagitário 22.11 a 21.12 No amor, é hora de planejar o futuro. Portanto, se está solteiro, pense se está realmente preparado para encarar um novo relacionamento nesse momento. Aos comprometidos, é hora de planejar o próximo passo do relacionamento e parar de perder tempo com coisas pequenas, que só magoam uma pessoa amada. O dia não promete ser dos melhores. Por isso, use sabedoria para te livrar de situações constrangedoras que poderão pintar. Aproveite para curtir bom momento com famílias e amigos. E a cor sua hoje é amarelo, Sargitariano. Deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Gente, dá o like no vídeo, é de graça e ajuda na divulgação. Eu sou o Maicon, signos novo oficial, YouTube, Facebook e Instagram. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários, o signo mais comentado, ganha postar especial. O primeiro comentário desse vídeo tem o link do nosso grupo no WhatsApp. Aplica lá, participa, já são mais de 200 pessoas participando. O grupo está bombando, ok? Vamos continuar com o nosso horário do amor. Pratidão por estar conosco, que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e no trabalho. Capricórnio, 22 do 12 a 20 do 1. Capricórnio, no campo sentimental, fogo no futuro, enterre o passado de vez. Desse modo, se está comprometido, aproveite para desenhar os próximos passos dessa relação e fortalecer o sentimento. Se está solteiro, esqueça tudo o que passou, pois algo novo é muito bom e está pintando pela frente. Se ficar olhando para trás, poderá não ver o que está diante dos seus olhos. Sua cor para hoje é cinza. Aquário, 21 do 1, 19 do 2. Aquariano, em questão do amor, seja discreto. Se está comprometido, não se exponha à pessoa amada. Não comente as perinhas de projeto íntimo com as pessoas, que não poderão de fato te ajudar. Se está solteiro, preserve-se, não busque perfeição. Lembre-se que você também tem defeitos. A tonalidade de hoje é azul. Hoje a sorte está do seu lado. Aproveite a determinação e a alta astral. Ok? Não tenha medo de encarar o dia e colher ótimos futuros no final da jornada. Aquariano, deixa o like no vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Peixes, 22 do 2 a 23. Na área afetiva, o charme está em alta. E se está comprometido, aproveite para agradar seu amor e ouvir seus planos e desejos. Aos solteiros é hora da conquista. Aceite os convites que pintam e tenham momentos agradáveis. Analise os passos que deu até hoje e veja se está no caminho certo. Ok, peixiniano? Conselho de pessoas e sua confiança para tomar iniciativa será importante. A cor do dia é rosa. Eu falei com peixes. Gente, dá o like no vídeo, é de graça e ajuda na divulgação. Dá o like, gente. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida amorosa, financeira e familiar. Eu sou o Maicon, signos, love oficial. Youtube, Facebook, Instagram. Aquele beijo e eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga os nove. Siga os nove no Youtube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Se inscreve no canal.